Esse é um corte do meu canal principal. Duda Garbi, curte aí. O Porã foi o primeiro trote que eu passei no cabelo no espaguete. É verdade. Foi muito legal aquilo. Aquilo foi histórico, cara. Aquilo foi demais. O Ricardinho Prates. Ricardinho Prates. Porra, você não quer tocar no monobloco? E o Porã começou a falar carioca comigo. Aceitou. É que eu tenho essa facilidade de me adaptar ao meio, né, Duda? Eu tenho essa facilidade. Cavaleando o chamado, Porã. Cara, eu tenho essa facilidade. A minha mulher fica louca comigo. Se eu estou, assim, vou para o Chile viajar. Cara, deu dois dias e eu já estou caminhando para lá com os caras como se eu fosse de lá, entendeu? Eu vou ali para... E aquela época que tu me ligou para tocar no monobloco... 2010, né? 2010. Eu estava tocando a bateria da Imperadores do Samba. Esse era o mote. Esse era o mote. Porque eu estava emocionadíssimo que era um dos meus sonhos de vida tocar numa bateria de escola de samba. Tu tocou no fim? Tu desfilou tocando? Toquei cinco anos. Toquei cinco anos e não era... Tu foi da escola. Tu participava, né? Eu ensaiei muito. Tiramos três dez, né? Ensaiei muito e fui microfonado para a Avenida, né? Que é uma responsabilidade, né? Sim, não... Quando o teu instrumento vai microfonado, é porque se tu errar, todo mundo vai ouvir, né? E aí, naquela época, eu estava nessa emoção. E eu me lembro que o Potter... Eu me lembro que eu cheguei para o Potter... Essas coisas eram muito legais porque a gente se emocionava, né? Eu lembro que eu cheguei para o Potter e eu disse assim... Cara, tu não vai acreditar. Teve um cara da Imperadores que ligou, que me mandou um e-mail nos convidando para tocar na bateria da Imperadores, cara. E o Potter, sério? Sério, cara? Vamos lá no ensaio. O Potter foi no primeiro ensaio comigo... E ele olhou para mim e disse assim... Não é para mim. Não é para mim, não é para mim. Falou assim, ó... Não é para mim. Não, não é para mim, não é para mim. Mas ele fez sucesso lá na escola. Fez sucesso. Ah, ele passou ali. Fez, fez sucesso. É, ele sempre... Deixa a marca. E aí, cara, foi muito louco porque... E aí eu entrei, ensaiei e... Pá, aí toquei cinco anos na escola de samba, né? E naquela época do trote, eu estava emocionado com isso. Claro. E aí tu liga, eu estou em casa de tarde, assim, de bobeira. Estava lavando a louça, sei lá. E tu liga, né? Para o telefone fixo, acho que foi até. Acho que era até telefone fixo. Cara, eu não me lembro porque foi a Amanda que me ajudou na época. Aí tu faz aquele papo, assim, me pega, assim, muito desprevenido. E, pô, eu estou sabendo. E aí, cara, tu mete umas que são muito legais, assim... Você é bem conhecido ainda. Cara, deixa... Dá umas pescarinhas porque é para o ego vir, né? Sim, aí o ego veio. Pô, mas você é famoso aí, né? Você é famoso aí, é, posso dizer que um pouquinho, pô... É, é, é. Tipo assim, né? E aí ele ria, assim... É, não, eu sou... E aí, daqui a pouco, já estou falando chiado, assim. Cara, e aí foi do caralho aquilo porque é o seguinte... Porque antes de revelar o trote... Cai a tua ficha. Cai a minha ficha quando eu estou entrando no estúdio, cara. Porque tu está ali com uma cara... Porque às vezes tu aparece... Eu me lembro de ti na Band. Isso, a gente era colega da Band. Quando eu trabalhava na Ipanema, eu trabalhava na Ipanema e tu passava no corredor na Band, lá assim, né? 2005. Naquela época tu era uma máscara, né, cara? Que isso, tio? Passava no corredor da Band e não olhava para ninguém. Porque eu tinha vergonha. Hoje tu está mais humilde. Hoje tu está mais humilde. E aí, velho... E aí, cara... Não, daí eu entrei no estúdio do peito. Eu passei, assim, para entrar no estúdio e te olhei sentadinho assim. Eu disse, cara, tem um negócio aí. Tem um negócio aí, velho. E aí, entro no ar lá e era o Ricardinho Prates, o trote maravilhoso, cara. Alô, ó. O que a gente está falando? Porã. Ô, Porã, como é que você está? Aqui é Marquinhos. Tudo bom? Tudo bem, Marquinhos. Porra, então, eu sou produtor do Monobloco. A gente vai fazer um show aí em Porto Alegre aí. Acho que vai ser em junho ou julho. A gente está fazendo aí uma turnê, convidando algumas personalidades aí dos lugares que a gente toca. Pô, legal. Pô, e me pegaram uma referência sua, aqui aí no Rio Grande do Sul, você é bem conhecida, verdade? Sim, sim, é verdade, cara, é verdade. Hoje eu estou na Atlântida, que é uma rádio que vai para os dois estados todos, para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E a gente faz um programa, eu e mais uns malucos, que é líder de audiência nos dois estados, assim. Pô, perfeito, então, pô, porque assim, a gente está precisando mesmo de um percuncionista aí. A gente está tentando encaixar você aí para ver se a gente faz essa parada aí, você junto com a gente. O que você acha? Pô, cara, mas que resposta, hein, meu? Eu não sei se eu dou para o gasto aí, hein? Você está guiando o Ricardo de Prat? Rapaz, você não sabe, nós estamos aí agora com uma outra produtora. Cara, aquilo foi bom demais, né? Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.